Hoje cedo de manhã Antes de sair pro seu trabalho Você tava com meu celular Buscando provas pra provar Que seu instinto não tava errado Me diz aí se encontrou Alguma mensagem suspeita Um print ou áudio Qualquer coisa que alimente A paranoia da cabeça Se aumenta Deixa de besteira Eu só trocaria Você por outra maluca Mesma medida Mesmas curvas Resumindo Eu só te trocaria Por outra de você Só se fosse Outra maluca Mesma medida Mesmas curvas Resumindo Eu só te trocaria Por outra de você A qualidade dos seus paredões Pra tomar cachaça Vai Hoje cedo de manhã Antes de sair pro seu trabalho Você tava com meu celular Buscando provas pra provar Que seu instinto não tava errado Me diz aí se encontrou Alguma mensagem suspeita Um print ou áudio Qualquer coisa que alimente A paranoia da cabeça Se aumenta Deixa de besteira Eu só trocaria Você por outra maluca Mesma medida Mesmas curvas Resumindo Eu só te trocaria Por outra de você Só se fosse Uma maluca Mesma medida Mesmas curvas Resumindo Eu só te trocaria Por outra de você Por outra de você Por outra de você Legenda Adriana Zanotto